Olá queridos, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Pastor Jorge Val. Hoje eu estou passando aqui para responder uma pergunta que eu tenho recebido muitos directs, muitas pessoas querem saber com um pouquinho mais de detalhes, que é sobre animais de estimação. Uma palavra mesmo, já disse, são animais de estimação. É um animalzinho que a gente deve ter com muito carinho. Eu tenho animais, sou apaixonado, gosto muito de ter animais, gosto de cuidar, gosto da companhia deles. Sempre que eu estou aqui pelo quintal, quando eu acordo de manhã cedo, meu cachorrinho já está aqui fora, ele já me recepciona. Então, é muito bom ter um animal. Ou dois, ou mais, tem gente que tem até mais. Eu tenho dois, gosto muito dos meus cachorros, dos nossos cachorros, e eu gosto de cuidar, e como eu já disse, gosto muito deles. Então, mas é um animal de estimação. O problema é que algumas pessoas, eles elevam isso a nível de filhos, e passam a ser filhos. E passa a ser de uma maneira tão intensa, que se alguém pisar sem querer, a pessoa já fica chateada. A pessoa está lá para dentro, mas se o cachorrinho gritar aqui fora, a pessoa já vem toda desesperada. E é meu filho ir para cá, meu filho para lá. E aí sim, aí os demônios vão se aproveitar dessa sua fragilidade, dessa fragilidade, e ele vai linkar muito o sentimento, tá? Aquele animal, ao ponto que quando aquele animal morre, ou ele se foge, ou algo assim, a pessoa vai para a depressão, e a pessoa vai sofrer, e vai fazer um alarme tremendo, e um drama. Gente, os animais vieram para somar, né? Os animais é muito bom para cuidar da nossa casa, avisar quando chega alguém, enfeitar, né? Porque os animais, eles são lindos, enfeitos, mas são animal de estimação, gente. São animalzinhos de estimação. Então, os demônios se aproveitam de algumas pessoas que têm essa carência. E tem gente que põe ele para dormir na própria cama, tá bom? Põe ele para dormir na cama, outros proporcionam um conforto tão absurdo, que muitas das vezes ultrapassa o limite, e é aí onde as entidades começam a agir, tá bem? Então, tem esses cuidados. Uma outra coisa que você deve ter muito cuidado são a origem dos animais, tá? Se você encontrar na rua, e tem gente que gosta de levar para casa, achou na rua, abandonado, leva para casa. Tem uma classificação de magia que usa muito isso, tá? Põe certos encostos ou magia em alguns animais e solta para eles ir para algumas casas. E aí, os orixás guiam, os orixás levam para as casas. E aí, então, você tem que ter muito cuidado com a origem. Então, se você conhece, sabe de onde ele veio, fica mais fácil. Se você não sabe e gosta de, quer levar o animal, sem problema. Mas, ao entrar dentro da sua casa, você deve fazer uma oração. Você deve declarar que aquele animal vai fazer parte agora, ali, do convívio das pessoas, dentro da sua casa. Ah, mas pastor, mas o senhor aconselha a orar? Sim, eu aconselho a orar e a quebrar se veio alguma maldição com aquele animal. Eu já atendi casos que, no final, com muita oração, nós descobrimos que a magia estava sendo feita através do cachorro. Através dos animais. Então, eu já vi através de gatos, entendeu? Eu já vi através de cachorro. Eu já vi através de um papagaio. Então, magias que colocam hoje em dia. Hoje em dia, com muita facilidade, se coloca isso. Então, quer ter um animalzinho de estimação? Tenha. Mas tenha alguns cuidados. Amém? Tenha alguns cuidados. Prepara o cantinho dele, a casinha dele, o ambiente dele. É a vasilha dele, a comidinha dele. Tá bom? Tenha esse cuidado. Tenha esse carinho. Tá bom? E eu tenho certeza que o nome do senhor será glorificado quando você faz isso. Tá bom? Ah, pastor, mas é um gato preto. E daí? É um animal de Deus. O diabo não tem nada. O diabo copia. O diabo não tem nada. O sangue de Jesus tem poder. Nos garante a vitória. Tá bom? Tenha lá o seu gato, o seu cachorro, o seu papagaio, o seu periquito. Tenha lá a sua cacatua. Tenha lá o seu animal. Mas desde que ele não suba a categoria de filhos. Ok? É um animal. E deixa classificado lá. E eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Um abraço grande. E que Jesus continue nos abençoando.